E aí, galera, tudo bem com vocês aí? Olha o seguinte, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês aí um pouquinho de como foi, assim, o meu interesse pela segunda voz, né? Vamos lá. Mais ou menos quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos, por aí, eu já cantava um pouquinho, já tocava violão, né? E eu comecei a ter dificuldade em alcançar as notas mais agudas, né? Então, pra quem cantava em primeira, se eu alcançar as notas agudas com aquela troca de voz era muito difícil. Principalmente naquela época que tinha muito... O sucesso era Chitonin Chororosa, Zé de Camargo, Luciano, né? Eram aquelas vozes bem agudas que é difícil alcançar, né? Com aquela troca de voz no momento ali. Aí eu comecei a pensar, eu acho que eu tenho que fazer a segunda voz. Tenho que aprender a fazer a segunda voz. Mas eu não conseguia por quê? Porque eu não conseguia ouvir a segunda voz, né? Então, aí eu pensei, eu acho que eu vou voltar mais lá pra trás, aquelas músicas mais caipira mesmo, né? Que é onde dá pra ouvir bem a segunda voz. E também a linha, né? A melodia da segunda, ela é mais fácil. Por exemplo, você pega ali a primeira voz aqui e a segunda voz. Então, a primeira sobe, a segunda também vai junto, né? A primeira dessa segunda vem junto. Então, são as melodias mais fáceis, né? Aquela segunda que caminha junto com a primeira. Aí eu comecei a ouvir mais músicas assim, né? Que dava pra ouvir a segunda e que tinha uma melodia mais fácil. Um exemplo é uma música Chico Mineiro, né? Inclusive, tem um trechinho dessa música aí. Eu cantando com o Jack, né? Minha dupla Jack e William. Vai passar aqui pra vocês agora, só pra você ver como que é. Dá uma olhadinha aí. Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajamos muitos dias Tá cheia em ouro fino Aonde nós passem a noite Num ar prestado de vinho Bom, vocês viram aí, né? O trechinho do Chico Mineiro Primeira e Segunda, né? Fica até como uma dica também, né? Pra quem quer aprender a fazer a segunda voz Essas músicas são mais fáceis. Você tem que realmente começar pelo simples Pra poder, né? Depois conseguir fazer aquela segunda voz Mais trabalhada, mais cheia de desenho, né? Eu vou cantar um trechinho aqui dela Somente em segunda, tá? Sem a primeira. Somente a segunda voz, olha só. Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde nós passemos a noite Uma festa do divino E por aí vai, né? Então, gente, já fica com uma dica, né? Isso daí Pra quem quer aprender a fazer a segunda voz Essas músicas mais antigas Que dá pra ouvir bem a segunda Que tem a melodia fácil É uma base pra você começar A fazer a segunda voz Então você aí em casa Pode tentar fazer, tá? Cantar junto Com essa parte Que só tem a segunda voz aí Tenta fazer Se não conseguir de primeira Pratica de novo Que já já sai E se você conseguir Deixa aqui embaixo Nos comentários, tá? Como que foi a sua experiência, né? Com esse trechinho aí Se já deu pra entender Como funciona mais ou menos A segunda voz, tá, Joia? Logo mais vai ter mais vídeos Desse jeito aí pra vocês Marque seus amigos Compartilha aí E sejam muito bem-vindos